Na casa do Malaquias, o gaiteiro toca sim Na casa do Malaquias, o gaiteiro toca sim E a morena que eu mais gosto, arrasta as alcanças E a morena que eu mais gosto, arrasta as alcanças E a morena que eu mais gosto, arrasta as alcanças Desce a casa do Malaquias! Sim, Malaquias! Na casa do Malaquias, também canção de colar Na casa do Malaquias, também canção de colar Ela que o garucho guapo mata a cobre em nosso pau E para nós, o que diz assim, é lá no chão Ele tá com o chão, o chão E essa é boa assim pra vocês E dança no Malaquias, um dia volta de novo E dança no Malaquias, um dia volta de novo Ela que a garminha canta e que o garucho guapo mata a cobre E dança no Malaquias, um dia volta de novo E dança no Malaquias, um dia volta de novo E dança no Malaquias, um dia volta de novo E dança no Malaquias E dança no Malaquias, um dia volta de novo E dança no Malaquias, um dia volta de novo Eu acho que é um lugar muito duro, mas é pobre em Rostrofão. Quem dança aqui em Formosa, um dia volta de novo. Quem dança aqui em Formosa, um dia volta de novo. Ela que a galinha canta, e que o galo volta longe. Ela que a galinha canta, e que o galo volta longe. Oi, Jardim! Que legal jogar uma noite. Eu o levo, galera, a galinha. Tá chegando! A nossa nova alegria linda!